É, meus amigos, sinal de alerta acende para a Lander, exatamente. Uma moto que vem ganhando mercado, que eu já venho atualizando vocês todos esses dias sobre o que está acontecendo com as tendências de mercado aqui no Brasil, dadas as precificações, números de emplacamentos e tudo mais. Quem acompanha o Garage Notícias sabe que nós não falamos apenas só de modos. A gente fala tudo o que engloba o motociclismo aqui no Brasil. E uma das coisas que mais está afetando a Lander agora é o conjunto de precificação que está sendo feito em cima desse modelo aqui no Brasil. No mês de maio, a Lander foi uma das motos mais procuradas no motociclismo brasileiro e resultou que ela sumisse o mercado de modos aqui no Brasil, deixando a recém-lançada Saara para trás. Isso nos mostra como está o nível de procura por preços mais acessíveis, por preços mais coerentes, por assim dizer. Vamos colocar uma aça do tamanho da Torre Eiffel, mas preços mais baixos. Vamos falar de preços mais baixos. E isso resultou na liderança da Lander no mês passado, deixando para trás a Saara 300. Com tudo isso, fizemos vídeos de tendência de mercado e como muitas pessoas acompanham o canal aqui do Garage Notícias, o Tio Montan, que são canais voltados à tendência de mercado, muitos lojistas também buscam informações, tá? Muitas pessoas buscam informações no nosso canal e, consequentemente, fez com que inúmeros lojistas, autônomos de lojas, enxergassem uma oportunidade de aumentar um pouco o valor de mercado. Não estou falando que foi por causa de nós, não. Mas a procura elevada para esse modelo resultou em um aumento um pouco significativo no valor da Lander. E agora, com a Tornado 300, está fazendo com que as pessoas que queiram cobrar a Lander estão retrocedendo e esperando um pouco. Vou falar para vocês nesse vídeo. Sugiro que, se você gosta de vídeos com essa didática, com essa dinâmica, se inscreva aqui embaixo, deixe seu like, comenta o que você acha da Yamaha aqui no Brasil. A Yamaha é inerte? Ou o que você achou da Tornado? Será que vai tirar muita venda da Lander? Comenta aí o que você acha. Lembrando, se você precisa do seguro, corre, estou sentando aqui na descrição. Então, o link é direto do WhatsApp dele e chama ele lá e fala que veio pelo Garage Notícias, beleza? Então, bora, para dar uma, bora lá. Bom, antes da gente entrar no tema principal, na pauta principal do vídeo, a gente tem que ilustrar muito bem como foi o mês de maio, tá? Seguindo os emplacamentos. E a gente pode ver que a XRE 300 aqui da XRE 300, mas é a Saara, beleza? Ela herdou a mesma sigla na Fena Brav da XRE que saiu de linha, a XRE 300 somente. E ela é a XRE 300 Saara. Eu sei que para muitas pessoas isso parece óbvio, mas tem algumas pessoas, né? Pessoas chegam, pessoas novas chegam no canal todos os dias, então, sempre bom a gente dar uma reciclagem das informações. E vocês podem ver que no mês de maio, a Saara não emplacou nem 4 mil unidades. Pô, mano, 4 mil unidades é moto, meus amigos. É moto pra caramba. Ainda mais se a gente parar para analisar o conceito, né? De, é... Que a Honda tem muito mais lojas aqui no Brasil do que a própria Yamaha. E ainda assim, a Yamaha no mês de maio, olha só, superou a Saara em quase 300 unidades, mais de 300 unidades, na verdade, quase 400 unidades de motos. E olha só, isso aqui é um número bem considerável. Se a gente parar para analisar aqui, a Lander não atualiza desde 2019, meus amigos, exatamente. Então assim, é um segmento que está sensível à precificação. E o que eu vou mostrar para vocês, o porquê que o sinal de alerta já ligou para a Lander. E vale lembrar também que a Yamaha Lander está saindo por 25.790 reais de PPS. Para quem não sabe, é o preço público sugerido, ok? Preço público sugerido, que é aquele valorzinho ilusório, né? Aquele valorzinho enganabobo, que as empresas falam assim, ó, preço sugerido é esse, tá? Mas aqui no Brasil tem uma medida de uma lei Ferrari, tá? Se vocês quiserem, eu faço mais um vídeo a respeito, né? Dando os mais detalhes da lei Ferrari. Comenta aqui embaixo o que vocês acham. Mas já está mostrando para a gente 25.790 reais. É um valorzinho assim, bem ilusório, né? Todo mundo sabe que isso aqui não é seguido. Muito raramente é seguido por alguma loja. É mais em grandes centros, quando tem uma competição maior, aí ele segue mais a respeito. E aqui está o valor que essa moto chega nas lojas. E como vocês podem ver, no estado de São Paulo sempre foi referência em competitividade e tinham os menores preços de mercado. E olha como que já inverteu a balança, meus amigos. Olha isso. Nas 12 primeiras colocações de anúncio, você só vê duas lojas do estado de São Paulo. E não estão mais como foi o mês passado, que eu fiz um vídeo mostrando para vocês que a Lander estava sendo precificada abaixo do PPS. Olha só como que já mudou, entendeu? O sinal de alerta já ligou, porque eles cresceram os olhos. E isso está refletindo nos emplacamentos que eu vou mostrar para vocês. E olha só. No Rio de Janeiro ainda continua. Você consegue ver alguma Lander, né? Em Manaus. Olha só para vocês verem que interessante. Em Manaus, 24-24, uma Lander 2024 já na versão 2024, sendo por 25.900, sendo que o PPS é 25.790. Olha como que o jogo virou, meus amigos. Olha como que o jogo virou. Não é mais aqui em São Paulo, que é o ponto de referência de precificação baixa. Foi para Manaus. Olha só como que a mobilização das lojas da Yamaha é bem mais efetiva que as lojas da Honda, né? E se a gente parar para pensar, o primeiro anúncio da cidade de São Paulo começa daqui em diante e está mais barato que Rio de Janeiro, Minas Gerais e olha só Manaus. Olha como que mudou, inverteu o jogo, né? Para muitas pessoas vai ser um PPS ainda baixo, mas comparado ao mês passado, quem assistiu o vídeo no mês passado sabe muito bem que eu trouxe a informação que tinha lojas dentro do estado de São Paulo vendendo a menos do PPS, só para vocês terem uma ideia, tá? E aqui está como que está a tabela até o dia de ontem, dia 18. Olha só para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, meus amigos. Olha isso daqui. A gente pode ver que a XR300 já está na frente novamente e a Lander está atrás por uma diferença de 100 unidades. Olha só como que o mercado está sensível, né? Principalmente nesse segmento que a galera vai atrás de preço, mesmo a Lander estando defasada, ela ainda consegue emplacar menos, mas o mês passado ela emplacou quase 400 unidades a mais porque tinha preço. Olha como que a sensibilidade, principalmente aqui na região sudeste, né? São Paulo, São Paulo principalmente onde mais vende, eu tenho certeza disso, que é onde mais vende Lander do estado de São Paulo, como que um leve desnível na precificação já faz com que desacelere as vendas da Lander. Olha que coisa interessante. Ah, mano, mas a Saara, ela está com a porcentagem maior. Cara, é questão de 2%, 2, 3%. Ou seja, a Saara, ela está na mesma linha de emplacamentos no mês passado. É a Lander que desacelerou, tá, meus amigos? É a Lander que desacelerou. Então, quem acompanha o canal aqui já tem um tempinho, sabe que essa precificação, né? Qualquer nível de detalhe ali na precificação já muda totalmente o andar, né? O andar do mercado, principalmente nessas categorias agora que são sensíveis, né, meus amigos? E muitas pessoas estão deixando de comprar a Lander, porque agora chegou a tornado, meus amigos, exatamente. Chegou a tornado. Vai chegar já no mês que vem. Muitas pessoas estão cancelando as vendas da Lander, as compras, né? Tem alguns inscritos que já compraram a Lander, estavam esperando receber. E olha só, a Yamaha é uma das empresas aqui no Brasil que mais tem pronta entrega. Das duas, é a que mais entrega de uma forma rápida. E ainda assim, ela estava esperando a Lander dele chegar. Ele cancelou, meus amigos. Cancelou a venda que ele tinha feito, a compra, né, que ele tinha feito da Lander. E agora vai esperar a tornado. Olha só a jogada da Honda pra cima da Yamaha. E se a Yamaha não atualizar, ela vai se enfocar aqui no Brasil. Vai ficar obsoleta, meus amigos. E eu já venho falando isso já tem um tempo. Eu sei que pra quem chega agora dá a impressão que eu sou contra a Yamaha, mas eu não sou. Quem assiste o canal já tem um tempo, sabe muito bem que eu opino sobre o mercado de motos. E não deixo a emoção invadir a razão, tá? Tudo que eu falo pra vocês são números que temos no mercado e a tendência mostra isso. A gente tem uma assertividade, né, de mais de 90% de tendência de mercado. Quem acompanha aqui já sabe muito bem do que eu tô falando. Quando a gente traz uma informação aqui pra vocês, geralmente a gente assenta quase cravado. E o que eu vou falar pra vocês agora é mais um reflexo disso, tá? A Lander, até o final do ano, se a tornado chegar num preço de PPS abaixo do que a Lander já é vendida aqui no Brasil, se ela conseguir chegar abaixo da Lander, a Lander vai perder uma parcela significativa de mercado. E essa briga que tem entre Lander e Saara vai ficar feio pra Lander até o final do ano. Isso se a Yamaha não trouxer uma atualização decente, beleza? Comenta aí o que você acha, tamo junto. Beijo no coração e vejo vocês no próximo vídeo. Comenta aí o que você acha, Padua. Tamo junto, é nóis. Beijo, fui! Tchau, tchau.